Prepare-se para assistir Dreamland Museu de Cera, localizado aqui na Avenida das Hortências, Gramado, Rio Grande do Sul, inaugurado em 2009 o primeiro museu de cera da América Latina e o único no Brasil. Você vai se divertir, tirar fotos com seus ídolos ou até mesmo filmar no Dreamland Museu de Cera em Gramado, com mais de 90 personalidades famosas com cenários temáticos, características e detalhes das estátuas todas feitas de cera que vão impressionar você e sua família. O preço dos ingressos em dezembro de 2018 custou R$ 100,00, mas apresentando a carteirinha de estudante você paga a meia. O mais interessante é que você pode filmar e tirar fotos desses personagens bem próximos da realidade. Espero que você goste do vídeo. No final, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ver mais vídeos que vêm por aí. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos assistir. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto